Fala pessoal, sou o Mauro, economista do Porquê, começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando aqui no nosso canal, eu convido a dar um like aqui no nosso vídeo, a se inscrever no canal e também ligar o sino aí para receber as notificações. A gente está sempre produzindo coisa nova aqui, três vídeos por semana, lá no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito também, então se você quer saber mais de economia, eu convido a curtir aqui os nossos vídeos e dar uma olhada no nosso site também. Hoje eu vou falar de figurinhas, o que isso tem a ver com a economia? Eu vou tentar explicar o que tem a ver com a economia, porque eu acho que tem muito a ver com a economia. Ilustra funcionamento de mercados, ganhos de especialização, Então eu acho que é uma coisa muito legal, o álbum já está rolando, já chegou nos jornais aí, então as pessoas estão comprando figurinha, a molecada está trocando na escola, a molecada mais velha também está trocando no trabalho. Então é uma coisa muito legal que eu curto fazer e eu acho que tem muito a ver com a economia. O que tem a ver com a economia? Porque tem a ver com o mercado. O que é um mercado? O mercado é basicamente uma plataforma, uma instituição em que as pessoas podem fazer trocas. Mas como assim trocas? Basicamente é o seguinte, eu suponho que eu tenho um arquiteto. Um arquiteto, o que ele faz? Ele trabalha basicamente fazendo projetos de arquitetura, sei lá, alguma coisa assim, está especializado nisso e ganha dinheiro para isso. Com o dinheiro que ele recebe, ele vai lá e compra os mais diversos bens e serviços que ele e sua família consomem, tá? Comida, roupa, vai ao cinema, um monte de coisa que faz com esse dinheiro. O que está acontecendo aqui? É uma troca, ele está trocando serviços de arquitetura por esse monte de outros bens, tá? E quem está vendendo para ele, por exemplo, a roupa, tá também recebendo dinheiro e comprando um monte de outros bens também. Então, assim, imagina se não tivesse o dinheiro nesse jogo, tá? Acabou o dinheiro. Por isso que o dinheiro é crucial. Então, primeiro ponto, o mercado é uma plataforma para trocas, tá? Tem esse dinheiro rolando no meio do caminho, mas o que as pessoas estão fazendo é trocar, tá? Só que o dinheiro, ele é o óleo aí, põe o óleo nas trocas, tá? Ele é fundamental. Por quê? Porque suponha que não exista dinheiro, tá? Suponha que as pessoas têm que fazer trocas, mas têm que fazer troca direta, né? Então, eu tenho que trocar. O arquiteto tem que trocar os seus serviços de arquitetura e ele quer comprar roupa, por exemplo, tá? Então, ele tem que achar alguém disposto a vender roupa, um vendedor de roupa, tá? Não só um vendedor de roupa qualquer, mas um vendedor de roupa que queira comprar um serviço de arquitetura. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Imagina a loucura de encontrar, que a gente chama de economia de dupla coincidência de desejos, tá? O dinheiro, ele azeita essa relação, né? Ele não precisa mais achar um tecelão que esteja disposto a receber serviços de arquitetura, não. Ele vai lá, vende os seus serviços, recebe o dinheiro, com o dinheiro ele vai lá e compra a roupa. E quem vendeu a roupa pra ele vai comprar outras coisas também, tá? Não necessariamente um projeto de arquitetura, tá? Então, o dinheiro, ele dá uma azeitada na situação e permite que o mercado se desenvolva, tá? Inclusive que as pessoas se especializem. Se a coisa fica toda travada do jeito que fica, como eu descrevi aqui no mundo de escambo, tá? Aqui é troca de bem por bem direto, serviço por serviço direto. Provavelmente as pessoas não vão conseguir se especializar. Então, o arquiteto vai ficar muito difícil pra ele achar alguém disposto a vender roupa e receber serviços de arquitetura. O que ele vai fazer? Ah, agora eu vou produzir minha própria roupa. Não, nada a ver, irmão. Provavelmente vai ser muito complicado até virar arquiteto. Vai ficar muito custoso, tá? Então, o dinheiro, ao possibilitar esse monte de troca, ele possibilita também a especialização dos indivíduos na economia, tá? Então, vamos voltar agora à questão das figurinhas, tá? Figurinha que rola é troca o tempo todo, tá? Então, você compra, sei lá, compra o álbum. O álbum tem quase 700 cromos pra serem preenchidos, tá? Então, você compra, sei lá, 15, 20 pacotinhos e aí começa a colocar as figurinhas no álbum. E, de repente, começam a aparecer as repetidas, tá? E quanto mais vai andando o processo, mais repetida tem, tá? Então, com esse monte de repetida, eu preciso trocar. Por quê? Porque senão vai ficar extremamente custoso eu ficar comprando pacote atrás de pacote pra preencher o álbum. Então, eu preciso trocar. Então, suponha que eu tenha uma figurinha a mais do Neymar, tá? E eu não tenho a figurinha do Messi no meu álbum, tá? Então, eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado, vou com uma figurinha do Neymar e procurar alguém que tenha a figurinha do Messi. Então, a procura faz com que você possibilite essa troca. Mas note que muito, quase sempre, é uma troca que não envolve dinheiro, tá? É uma troca que envolve escambo. É bom ter muita gente nesse mercado? Sim, é bom ter muita gente nesse mercado em certo sentido, tá? Por quê? Quando você tem mais gente, maior a probabilidade de você achar a dupla coincidência de desejo. Maior a probabilidade de eu achar alguém que queira a figurinha do Neymar e esteja disposto a dar uma figurinha do Messi. A fazer o escambo aí no caso, tá? E recentemente a gente vê uma expansão desse mercado, tá? Se eu lembrar, tipo, quando eu era criança e fazia álbum lá na década de 90. Tudo isso... Trocava na escola, basicamente. Hoje, com mídia social, com WhatsApp, é muito mais fácil você encontrar gente disposta a trocar. Mas por que a gente não dá o passo, o último passo aí, que é envolver dinheiro no negócio, tá? Se envolver dinheiro, você não precisa nem mais achar uma pessoa disposta a te dar uma figurinha do Messi e receber a do Neymar. Eu simplesmente pego uma figurinha do Neymar extra, vendo, pego o dinheiro, vou lá no mercado e compro o ano do Messi, tá? Por que a gente não chega nesse ponto, tá? E com muita gente no mercado e com dinheiro envolvido, assim, fica quase instantâneo você achar, né? Vai ter muita figurinha repetida no mercado pra trocar. Então, quase instantaneamente você completa o álbum, tá? Por que que não chega? Por que não dá esse passo adicional? Porque a gente tem muita ainda troca, não tô ligando aqui, não tô falando aqui que não tem troca em dinheiro nesse mercado. Ainda tem muita troca em escambo, tá? Porque, basicamente, acabaria com a graça desse jogo, tá? Aí, por que que eu poderia fazer? Eu compro, sei lá, 670 figurinhas, vou ter um conjunto de repetidas, pego essas repetidas, vendo e compro as que me faltam. Imediatamente, se eu tivesse um mercado enorme com dinheiro rolando, tá? Ué, basicamente, o equivalente é comprar um álbum pronto. Por que as pessoas não compram um álbum pronto de uma vez, tá? Porque, basicamente, acaba a graça de colecionar, tá? Então, toda a graça de colecionar é que o mercado, ele não é tão fluido assim, ele tem fricções, tá? Então, as fricções do mercado são elas que dão a graça pro ato de colecionar figurinhas, tá? Então, o mercado muito pequeno é ruim, tá? Por que é ruim? Porque tem pouca gente pra trocar e fica muito custoso você fazer o álbum. Então, provavelmente, ninguém vai querer participar. Mas o mercado muito grande e muito fluido também é ruim, tá? Porque, basicamente, nesse caso, acaba a graça de colecionar. Principalmente se você começar a envolver muito dinheiro no negócio, porque o negócio fica muito fluido mesmo, né? Mas é isso, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Qual que é a relação de colecionar figurinhas com a economia e como isso relaciona com os ganhos que mercados propiciam e a relação do dinheiro com tudo isso, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente também tá nas redes sociais. A gente tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí. Até semana que vem. Um abraço! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí